Diferente do resto do mundo, o Brasil criou a cultura da autoconstrução. Por conta dos altos custos envolvidos na construção da casa própria, essa foi a solução encontrada para alcançar esse tão sonhado objetivo. Porém, quando essa autoconstrução é realizada sem qualquer tipo de envolvimento de profissionais da área, a aparente economia pode se tornar um verdadeiro desastre, como casas com sérios problemas construtivos e estruturais, que algumas das vezes chegam até a sofrer um colapso completo. E por incrível que pareça, grande parte desses problemas são gerados em uma fase que até mesmo os mais inexperientes fazem questão de realizar. O orçamento. Um orçamento mal elaborado pode causar diversos impactos negativos na construção de uma casa, desde atrasos na obra até problemas financeiros graves. Nesse vídeo, vamos abordar os principais impactos negativos que um orçamento mal elaborado pode gerar. Como evitá-los? Um dos problemas menos críticos de um orçamento mal elaborado são os atrasos na obra. Já que a maioria dos orçamentos erram para baixo, a falta de dinheiro na obra vai se transformar em um efeito cascata. Muitas vezes com recursos limitados, a compra de material não é feita, causando a parada da mão de obra. E muitos, para não perder a mão de obra contratada, acabam pagando, mesmo sem ter o que fazer na obra. O que gera, ainda por cima, um aumento de custo completamente desnecessário. Um orçamento mal elaborado, na grande maioria das vezes, leva à escolha de materiais mais baratos e de baixa qualidade, que podem comprometer a segurança e a durabilidade da construção. Por mais que pareça interessante à primeira vista, escolher materiais baseados apenas no preço, isso quase sempre leva a um resultado indesejado, com problemas executivos e até mesmo estruturais, que podem comprometer a edificação ou, no melhor dos casos, causar uma frequência significativamente maior das manutenções, o que a médio e longo prazo pode sair muito mais caro do que a economia feita durante o período de obras. Infelizmente, essa prática não é incomum em construtoras mal intencionadas, que utilizam de materiais de qualidade e preço inferior, e não dão a menor garantia no pós-obra. Por isso, é importante pesquisar muito bem antes de contratar mão de obra com o material incluso. Mas, como a maioria dos brasileiros acabam por fazer contratações isoladas da mão de obra, um orçamento mal elaborado também pode resultar na contratação de mão de obra inadequada, sem as habilidades e qualificações necessárias para a realização da obra. Isso pode levar a erros e retrabalhos, além de atrasar a construção e gerar custos adicionais. Fuja daqueles profissionais que falam faço assim há 30 anos e nunca deu problema. Afinal, nunca tem retrabalho aquele que não dá garantia. Procure sempre profissionais com boas recomendações. Peça para visitar algumas obras que ele fez, principalmente as que ainda estão em andamento. Assim, vai poder ver como realmente é o seu trabalho. Principalmente para aqueles que têm recursos escassos, um orçamento mal elaborado pode levar a problemas financeiros graves, com a falta de dinheiro para finalizar a obra ou a necessidade de contrair empréstimos com juros elevados para cobrir os custos. Uma grande parte da população brasileira que contraiu algum tipo de dívida nos últimos anos tem entre as principais delas parcelas de financiamento imobiliário ou empréstimos para cobrir essas despesas. Como os principais meios de financiamento do país demandam sempre cobrir os custos iniciais da obra para depois ser ressarcido, um orçamento mal elaborado, principalmente quando não há um detalhamento de etapa de forma bem definida, pode resultar em um gasto muito superior ao valor da medição do ressarcimento, o que pode se transformar em uma enorme bola de neve no final da obra. E nesses casos extremos, um orçamento mal elaborado pode levar à impossibilidade de conclusão da obra, seja por falta de dinheiro, problemas com a mão de obra ou escolha inadequada de materiais. Isso pode gerar perda de tempo e dinheiro investido na construção, além de frustração e desânimo por parte dos proprietários. Isso considerando quando a obra é feita com recursos próprios, mas no caso de financiamentos é ainda pior. Você pode ficar com a dívida e com a construção longe de ser finalizada, o que gera uma mudança na negociação com o banco, levando à alteração da taxa de juros, já que o banco não vai alienar uma obra inacabada. O orçamento é o primeiro passo para o sucesso ou o fracasso de uma construção. Com um orçamento bem elaborado, com quantitativos, valores de mão de obra e material precisos e atualizados, evitam grande parte dos problemas durante toda a vida útil da edificação. Quando você conhecer todas as etapas construtivas, levantar os quantitativos são relativamente simples de se elaborar. Mas qual a solução para isso? Existe uma forma mais fácil, rápida e assertiva de elaborar um orçamento de obras? E se eu te disser que eu faço os meus orçamentos em menos de 20 segundos, com quantitativos, lista de material, mão de obra e até cronograma. Sei que é difícil de acreditar, mas eu vou te provar. Vou colocar um cronômetro na tela e vou iniciar a elaborar o meu orçamento. E tá aí. Um orçamento completo com todas as etapas, uma lista de material e mão de obra separada por datas de compra e até um cronograma físico-financeiro completo. Tudo elaborado com valores atualizados com um único clique. Gostou, né? Bom, e se eu te disser agora que você pode ter acesso a esse sistema de graça? Pois é isso mesmo que eu vou fazer. Você pode ter acesso a esse sistema totalmente na faixa, adquirindo o nosso treinamento de orçamento de obras. Nele você vai aprender detalhadamente como elaborar um orçamento do começo ao fim, como fazer todos os quantitativos e aplicar todos os impostos, tudo isso em cima de um projeto prático. E ainda por cima, vou te dar um cupom 40% de desconto, onde o curso, que tem um valor único de R$ 597, que já está extremamente barato, com o cupom YouTube, vai sair por apenas R$ 358, podendo ser parcelado em até 12 vezes. Assim, além de aprender a elaborar orçamentos bem feitos, terá acesso de forma vitalícia ao nosso sistema. Vou deixar o link aí embaixo, na descrição. Corre lá, que é por tempo limitado. Mas agora eu quero saber de você. Já teve prejuízos devido a um orçamento mal feito? Deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito. Ah, e se você quiser saber mais sobre essa planilha que eu acabei de mostrar, entra no segundo link da descrição, que eu vou deixar um vídeo de apresentação mostrando tudo o que ela faz. Então é isso. Eu aguardo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho